Música Fala aí galera, beleza? Joe Gaming aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, não por isso diferente né Vamos trazer mais notícias de Black Ops 3 Na verdade uma notícia aí que saiu hoje de tarde No dia 24 tá, quarta-feira É uma imagem revelada pela própria Treyarch No Facebook, no Twitter, no Instagram Que nos revela a data do possível primeiro trailer Do modo zumbis do Black Ops 3 Vou colocar essa imagem aí de fundo Vocês podem ver aí que tem o que aparenta ser os zumbis da Mob of the Dead Eu não sei porque eles colocariam a imagem do zumbis da Mob of the Dead Talvez a Mob of the Dead tenha alguma ligação aí com a nova storyline Mas isso entra em contradição com a própria campanha do jogo Vocês podem ver ali mais abaixo que A gente tem uma data ali Que é a 2 de outubro de 1962 O que é um pouco estranho porque Se é a nova storyline dos zumbis Por que vai se passar em 1962 Sendo que a campanha vai ser em 2065 Que é 100 anos depois Isso é um pouco estranho Não sei se eles colocaram isso aí só pra zoar Ou qual é que é Ok Mas fora isso a gente pode ver ali em cima também No canto superior direito A logo né O símbolo do grupo 935 Que foi responsável aí na história dos zumbis Por criar os próprios zumbis E as Wonder Weapons né E também no canto superior esquerdo O que aparenta ser ali É um crano de alguma pessoa De algum zumbi Ou sei lá o que E tem um objeto metálico ali Metálico não Azul Meio verde ali Que eu não sei exatamente o que é Talvez seja O próprio elemento 1.5 né Quem jogou a campanha lá do A campanha não O modo zumbis do COD 4 Tinha uma pala que mostrava o meteorito Contendo o elemento 1.5 Que era mais ou menos dessa cor Eu não sei se tem alguma ligação Se tem alguma coisa a ver né Mas tudo bem Vamos esperar aí Ok E vamos pro foco da imagem Que é o que tá escrito ali San Diego Julho 9 O que é esse San Diego Julho 9 É No dia Invertendo né No dia 9 de julho Em San Diego Vai acontecendo A Comic Con Ok Então é A gente espera aí Que a Treyarch revele alguma coisa Lá nesse evento A gente não sabe ao certo Se isso é verdade Mas Tá na cara que Que vai ser na Comic Con Não seria Em qual outro lugar seria Né Mas tudo bem Talvez eles revelem um trailer Apesar que A Treyarch esse ano Tá bem Tá bem afobada Estão revelando umas coisas Bem rápido Comparado com A do Black Ops 2 Eles soltaram muito mais tarde O trailer dos zombies O trailer do multiplayer Nesse ano eles estão bem mais Como posso dizer Bem mais Desesperados Vamos dizer assim Pra revelar logo As informações do jogo Não sei porquê né Mas tudo bem Se não me engano Na época do Black Ops 2 O trailer dos zombies Foi revelado em setembro Ok E o trailer do multiplayer Foi revelado em junho Ou julho Eu não lembro ao certo E o trailer da campanha Foi logo em abril Não sei Eu não lembro ao certo Eu lembro de exato assim A data dos zombies Que foi do trailer dos zombies Do Black Ops 2 Que foi em setembro né Mas tudo bem E no post da Treyarch No facebook Tanto no facebook No instagram No twitter Eles diziam assim É hora de escrever O novo capítulo O que é O novo capítulo dos zombies né Mas isso entra em contradição E em muita contradição Com a data Que tem ali embaixo Desse livro aí Que tem essa imagem dos zombies Por que em 1962 E não 2065 Ou próximo assim A gente não sabe ainda O significado dessa data Se essa data Tá aí por algum motivo Ou se tá só pra Só pra estar mesmo Sem nenhum outro significado Mas a gente vai ter que esperar aí O dia 9 de julho Lá na Comic Con Em San Diego Beleza A Comic Con aí Que ocorre Entre os dias 9 E 12 de julho Ok É Vamos esperar aí Talvez eles não Eles revelem alguma coisa Sobre os modos zumbis Nesse dia 9 E mais coisas Ao longo do Do evento Até o dia 12 Não sei Não sei se vai ser Só no dia 9 Que eles revelem alguma coisa Mas vamos ficar espertos aí Não percam a Comic Con No dia 9 de julho Ok Vamos esperar aí Vamos tá Galera Ele tá bem ansiosa Beleza Bom Então é isso Foi um vídeo bem rápido É Vou tentar upar ele hoje ainda Mas se não der Vocês verão ele amanhã Logo pela manhã Mas Se der Eu posto ele hoje mesmo Então é isso galera Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar Aquele like E se der O favorito E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau